Quem foi este último Salão do Automóvel em São Paulo, ou o acompanhou pela imprensa, deve ter percebido a quantidade de carros elétricos. Presença quase obrigatória em quase todos os estandes. Alguns deles até com preços já anunciados para o nosso mercado. Mas ainda existem pelo menos duas grandes barreiras para que eles cheguem na garagem do brasileiro. E a primeira é o preço. Eles custam praticamente o dobro de um carro similar com motor a combustão. Isso porque o governo acabou de reduzir os seus impostos. Mas ainda nem se pensa em incentivo financeiro para o seu consumidor, como em alguns outros países. O segundo empecilho é a falta de infraestrutura para sua recarga. Eles já tiveram sua autonomia aumentada para cerca de 300 quilômetros. Mas só dá para viajar com eles na Dutra, estrada que liga o Rio a São Paulo, única onde existem pontos para recarga das baterias. informações. Bom dia.